Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até alguém do mundo pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Cada vez que eu tento te passar Eu nem me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até alguém do mundo pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo para te impressionar Mas não dá Vou voar Eu faço de tudo pra te impressionar Eu faço de tudo pra te impressionar